O misterioso cemitério de dentes de tubarões encontrados, tem ligação com o megalodonte. No local foram encontrados 750 dentes fossilizados de diversas espécies de tubarões, inclusive de ligadas ao temível megalodonte. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. Entre 20 e 13 e 3,6 milhões de anos atrás, existia um dos maiores e mais poderosos predadores de todos os tempos, o tubarão megalodonte. Seu nome, por si só, já dá a magnitude do animal, afinal, alcunha significa dente grande. Até hoje a comunidade científica não conseguiu precisar qual tamanho a fera extinta tinha, visto que apenas fragmentos fósseis da espécie foram encontrados. Mesmo assim, estima-se que o megalodonte possa ter medido entre 10,5 e 18 metros de comprimento. Segundo artigo de 2008, publicado no Journal of Zoology, o megalodonte tinha uma mandíbula tão grande que poderia exercer uma força de mordida de 110 mil até 180 mil newtons. Para se ter noção, outro artigo, este de 2016, da Biology Letters, sugere que o tiranossauro rex pôde exercer uma força com sua mandíbula de entre 20 mil e 57 mil newtons, equivalente a até cerca de 6 toneladas de pressão. Mais detalhes sobre o ancestral da espécie foram encontrados em um cemitério de tubarões localizado na Austrália. O local possui restos fossilizados de diversas espécies, se tornando o palco importante para entender a natureza do passado. O cemitério de tubarões. Em dezembro do ano passado, cientistas australianos do Museus Victoria Research Institute revelaram a descoberta de um misterioso cemitério de tubarões nas profundezas do Oceano Índico, na região do arquipélago das Ilhas Cocô. Explorando a cerca de 5.400 metros de profundidade, os profissionais encontraram mais de 750 dentes fossilizados de diversas espécies de tubarões, desde as mais modernas até do temível megalodonte. Conforme aponta a matéria do Terra, os cientistas estavam a bordo de um navio da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth, Xero. Os dentes parecem vir de tubarões modernos, como o maco e o tubarão branco, mas também de tubarões antigos, incluindo o ancestral imediato do gigante tubarão megalodonte, aponta Jane Moore, envolvido na pesquisa, curador de peixes do Western Australia Museum. O que surpreendeu Moore, porém, foi a quantidade de dentes encontrados em uma área pequena no fundo do mar. É incrível pensar que coletamos todos esses dentes em uma rede do fundo do mar cerca de 4 a 5 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Segundo repercutido pela Sputnik News Brasil, outros fragmentos de achado são pertencentes ao pequeno tubarão de sífilistrado, espécie desconhecida até os dias atuais. Esta espécie é a única na Austrália, mas ainda não foi descrita e nomeada. O animal que coletamos será incrivelmente importante para a ciência porque vamos usá-lo para descrever a espécie, completou Will White, especialista em tubarões da Coleção Nacional de Peixes da Kisiro. Para se ter noção do tamanho e importância da descoberta, a equipe de expedição qualificou o cemitério como o maior já encontrado até hoje, o que permitirá abrir uma janela para a história, finalizou White. Aproveitando, pare de ficar de fora e perder as novidades e atualizações, então inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações. Espero que tenham curtido e nos vemos nos próximos vídeos. muito ódio e reconstruction dos libras. E aí sofrendo no canal e inscreva no canal.